Vai lá, Ricardão. Essa é uma batida do João Bosco. Batida de samba, né? Isso mesmo? Batida de samba, né? Passagem aqui no baixo em dó ali, ó. Dó e sol. Jogadinha dele, dó maior, acorde de dó maior com dó com sétimo maior, né? Jogada da mão aqui embaixo, aqui, ó. Usando o polegar e os três últimos dedos, né? Isso mesmo? Tem como fazer mais lento também, ó. Vai lá, lentinho pra rapaziada pegar agora. Vai acelerando, Ricardinho. Ali ele não tá mudando o baixo ainda. Tá só mantendo o baixo no dó ali, ó. Agora já tá alterando o baixo lá em cima, lá. Tá vendo? Beleza, beleza.